Palácio 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 Capítulo 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 Sujeito 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 Morciaria 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 Exato 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 Especialmente 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 Muito 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 Recuperar 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 Ocorrer 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 A cena A cena Com a cabeça A cena Com a cabeça A cena Com a cabeça Palácio Palácio Capítulo 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 Exato Exato Especialmente Especialmente Muito Muito Recuperar Ocorrer Ocorrer Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Carvão 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Relação 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 Excelente 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 Ponto 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 Guarda 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 Predires 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 Tendência 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 Joalharia 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 Carvão Que vale a pena Que vale a pena Lidar com Lidar com Relação Relação Excelente 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 Ponto Ponto Guarda Guarda Predires 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 Tendência 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 Joalharia 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 Frente 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 Comprimido 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 Local 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 Contudo Contudo Comprimido 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 colhaita tecnologia tecnologia poema 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 respeito 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 ilha 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 frente frente comprimido local local contudo contudo tigela tigela colhaita colhaita tecnologia 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 poema 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 respeito 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 ilha ilha rs 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 Estômago, 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 caridade, 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 figura. A figura, a figura, a figura. Elf, 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 Elf. Reunçar 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 Prefeito Rezão 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 Cotovelo 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 Vizinho 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 Recioso Recioso Estômago 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 Caridade Caridade Figura 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 Alvo Alvo Reunçar Reunçar Prefeito Prefeito Razão Razão Cotevelo Cotevelo Vizinho Vizinho Século 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 Proteger 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 Universidade 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 Droga 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 Descobrir 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 Trigo 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 Contratar 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 Padronizar 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 Molhado 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 Obedecer 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 Século Século Proteger 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 Universidade Universidade Troca Troca Descobrir 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 Trigo 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 Contratar Contratar Padronizar 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 Molhado 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 Obedecer 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 Zaito Efeito Cri Crida 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 Po 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 Pó Pó Apesar 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 Gigante 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 Pousada 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 Aventura 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 Greve 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 Ansioso 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 Tampin Tampa Isai tu E feito Querida Querida Pó Pó A pesar A pesar Gigante Gigante Pousada Pousada Aventura Aventura Greve Greve Ansioso Ansioso Tampa Tampa Defender 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 Departamento 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 Fortuna Desajo Desajo Admirar 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 Ponte 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 Completo Provável Simples Desajo Desajo Admirar Admirar Ponte Ponte Completo Completo Provável 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 Marca Marca Simples Simples Dívida 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 Força 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 Vásico 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 Estúpido 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 Dentro 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 Compra, 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 salve, salve, salve. Limitar, 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 limitar. Fundo, fundo, fundo. Fêmea, 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 fêmea. Dívida, dívida. Força, força. Força, básico, básico. Estúpido, estúpido. Dentro, dentro. Compra, compra. Compra. Salve, salve. Limitar, limitar. Fundo, fundo. Fêmea, fêmea. Grâmpou. 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 Raiz, 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 raiz. Informar, informar, informar. Perda, 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 perda. Realizar, realizar, realizar. Realizar. Educá-lo. 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 Educado Carregar 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 Justa 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 Variar 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 Vitória 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 Grampo Grampo Raiz Raiz Informar 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 Perda Perda Realizar Realizar Educado Educado Carregar Carregar Justa Justa Variar Variar Vitória 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 Afeiçoado 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 Mês 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 piloto 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 erro 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 azidar 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 folha 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 carpinteiro 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 transporte 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 dobra 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 coltar 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 afeiçoado 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 mês 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 piloto 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 r r azidar azidar coltar foles foleres foles colar roes ou coragem colar colar o que é e o Dobra, dobra, coltar, coltar, adolescente, 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 adolescente. Breve, 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 tarifa, tarifa, tarifa. Paz, 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 paz. Março, 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 Março. Habilidade 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 Excitar 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 Complicado 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Reunir 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 Adolescente Adolescente Preve Preve Tarifa Tarifa Paz Março Março Habilidade Habilidade Excitar Excitar Complicado Complicado Assim sendo Assim sendo Reunir Reunir Antigo 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 Aconselhar 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 Juiz 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 De Grau De Grau Negrau 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 Série 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 Operar 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 Droga 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 escorregar grande 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 ninho 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 antigo antigo aconselhar aconselhar juiz juiz negrao negrao sério sério operar operar droga 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 escorregar escorregar grande grande ninho ninho sombra 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 jornal 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 rota 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 pista 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 conteúdo espaço 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 vantagem 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 ferro 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 machucar 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 maçante 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 Falta 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 Sombra Sombra Jornal Jornal Rota Rota Pista Pista Espaço Espaço Vantagem Vantagem Ferro Ferro Machucar Machucar Massante Massante Falta Falta Ângulo 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 Farinha 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 Corredor 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 Curso Tentativa 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 Experiência 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 Lógico 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 Tender 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 Impressionar 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 Contato 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 Ângulo Ângulo Farinha. Farinha. Corredor. Corredor. Curso. Curso. Tentativa. Tentativa. Experiência. Experiência. Lógico. Lógico. Tender. Tender. Impressivo. Impressionar. Impressionar. Contato. Contato. Remédio. 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 Voar. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Tesouro. 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 Desaparecer. 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 Luta. Luta 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 Reduzir 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 Especial 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 Companheiro 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 Gritares 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 Remédio Remédio Voar Voar Ao longo Ao longo Tesouro Tesouro Desaparecer Desaparecer Luta 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 Reduzir 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 Especial Especial Companheiro 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 Gritar Gritar Lama 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 Vista 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 Oferta 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 taxa poluíts 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 temperatura 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 história 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 tradição 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 ordenar 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 Diabo 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 Lama Lama Vista Oferta Oferta Taxa Taxa Poluir-se Poluir-se Temperatura Temperatura História História Tradição Tradição Ordenar Ordenar Diabo Diabo Futuro 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 Aposta 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 Peres 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 Mensagem Mensagem Messagem Mensagem 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 São Sai 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 Tiro 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 Araia 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 Derrota 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 A Futuro A Futuro Aposta Aposta Permanecer Permanecer Parece Parece Circa 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 Mensagem Mensagem Sem Sai Sai Tiro 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 Araia Araia Derrota 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 IMPORTAR 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 MENTE 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 De repente, de repente, de repente, de repente, arco, 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 arco. Despertar, 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 conveniente, conveniente, conveniente. Internacional, 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 internacional. Internacional, consertar, 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 consertar. Importar, igual, igual, igual. Importar, importar. Mente, mente. Electrónicos, de repente, de repente, arco, arco. Despertar, despertar, despertar. Despertar, despertar. Conveniente, conveniente. Internacional, internacional. Internacional, consertar, consertar. Igual, igual. Igual. Peso. 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 ganhar tartaruga exigem em vez em vez em vez em vez em dobro 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 Ferver Selecionar 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 Entre 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 Peso Ganhar Ganhar Tartaruga Tartaruga Exigem Exigem Em vez Em vez Em dobro Em dobro Dor Dor Ferver Ferver Selecionar 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 Entre 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 Imenso 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 Carreira 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 Bocejar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dobrar 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 Envolver 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Repolho 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 Destruir-se 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 Destruir Chefe 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 Imenso Imenso Carreira 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 Bocejar Bocejar Desenho animado Desenho animado Dobrar 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 Envolver 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 Quadro Armação Quadro Armação Repolho 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 Destruir-se 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 Chefe Chefe Subir 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 Bravo 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 Prática 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 Medo 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 Polar 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 Importante 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 Silêncio 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 Sete 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 Morto 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 Nação 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 Subir 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 Bravo Bravo Prática Prática Medo 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 Claro 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 Importante 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 Silêncio 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 Sete 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 Morto 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 Nação Nação Registro 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 Através 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 Grosseiro 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 Cibonete 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 União 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 Névoa 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 Ativo 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 Algozão 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 Fábrica 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 Paciente 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 Registro 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 Através 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 Grosseiro Grosseiro Cibonete 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 Ativo. Algodão. Algodão. Fábrica. Fábrica. Paciente. Paciente. Área. 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 Diferente. 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 Fundição. 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 Aumentar. 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 Suceder. 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 Opinião 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 Humano 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 Tratar 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 Montanha 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 Formato 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 Área 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 Diferente Diferente Fundição Fundição Aumentar 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 Suceder Suceder Opinião 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 Humano 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 Tratar Tratar Montanha 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 Formato 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 Senhor 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 introdusir introdusir introduzir 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 escalar 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 outro 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 concentrado 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 pulmão 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 bombear 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 andorinha 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 escravo 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 instante 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 senhor senhor introduzir introduzir escalar 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 outro 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 concentrado concentrado pulmão 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 bombear 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 escravo Aceitar 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 Desafio 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 Reclamar 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 Deslizar 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 Lembrar Globo 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 Cidadão 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 Diário 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 Causa 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 Inferior Inferior Aceitar Aceitar Desafio Desafio Reclamar Reclamar Deslizar Deslizar Lembrar 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 Globo 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 Cidadão Cidadão Diário Diário Causa 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 Durido 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 Calor 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 Masculino 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 Escopo Mistério 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 Ainda 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 Concurso 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 Seguro 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 Cumprimentar 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 Durido Durido Calor Calor Masculino Masculino Salário Salário Escopo Mistério Mistério Ainda Ainda Concurso Concurso Seguro Seguro Cumprimentar Cumprimentar Exportar 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 Torção 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 Abaixo 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 Médico 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 Anunciar 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 Comércio 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 Refeição 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 Semiante 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 Semelhante Necessário 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 Prazo 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 Exportar Exportar Torção Torção Abaixo 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 Médico Médico Anunciar Anunciar Comércio 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 necessário prazo prazo providenciar 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 tubarão 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 asa 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 fornecem 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 em vez de em vez de em vez de em vez de falso 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 bom 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 reforma 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 Renda, 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 Desenvolve, 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 Providenciar, Providenciar, Tubarão, Tubarão, Asa, Asa, Fornecem, Fornecem, Em Vez de, Em Vez de, Falso, Falso, Polo, Polo, Reforma, Reforma, Renda, 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 Desenvolve, Desenvolve, Altura 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 Turent 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 Diário 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 Unidade 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 Peleiro Dr. Peleiro shore L� Unha. 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 Geração. 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 Cega. 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 Consultório. 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 Cultura. 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 Altura. Cultura. Durante. Durante. Diário. Diário. Unidade. 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 Perambular. Perambular. Unha. Unha. Geração. Geração. Segue. Segue. Consultório. Consultório. Cultura. Cultura. Contrastes. 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 Provista. 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 Revista Funcionários 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 Academia 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 Arma 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 Próprio 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 Envergonhado 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 Juntes 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 Indes 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 Mordida 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 Contrastes 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 Revista Revista Funcionários 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 Academia Academia Arma Arma Mordida Só que Mordida Mordida Dembede Crenciário Pérela Crenciário Índice Mordida Mordida Qualidade 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 Inimigo 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 Cliente 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 Librar 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 Comunicar 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 Célula 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 Perigo 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 Custo 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 Negócio 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 Negraço Nenhum 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 Qualidade Qualidade Inimigo Inimigo Cliente Cliente Librar Librar Comunicar Comunicar Célula Célula Perigo Perigo Custo Custo Negraço Negraço Nenhum Nenhum Capaz 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 Falhou 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 Nota 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 Selvagem 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 Cancelar 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 Certo Graduado 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 Rvidagem Certo Certo, 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 certo. Importam, 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 importam. Em linha Rita. Em linha Rita. Rápido. 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 Capaz. Capaz. Falhou. Falhou. Nota. Nota. Selvagem. Selvagem. Cancelar. Cancelar. Graduado. Graduado. Certo. Certo. Importam. Importam. Em linha Rita. Em linha Rita. Rápido. Rápido. Cupa. 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 Desastre. Desastre 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 Solta 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 Militares 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 Diligente 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Função 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 Ácido 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 Voto 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 Conta Culpa Culpa Desastre Desastre Solta Solta Militares 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 Função Função Ácido Ácido Voto Voto Conta Conta Curioso 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 Sobrinho 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 Redação 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 Diretor 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 Personalizadas Considerar 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 Inventar 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 Soldado 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 Fóco 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 Curioso Curioso Sobrinho Sobrinho Redação Redação Diretor Diretor Personalizadas Personalizadas Considerar Considerar Inventar Inventar A floresta A floresta Soldado Soldado Fóco Fóco Borracha 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 Inferno 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 Universo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Torre 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 Complexo 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 Evento 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 Presente 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 Imagina Sessão 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 Borracha Inferno Inferno Universo Universo Arma de Fogo Arma de Fogo Torre Torre Complexo Complexo Evento Evento Presente Presente Imagina Imagina Sessão Sessão Dúvida 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 Conectar 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 Decidir 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 Trancar 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 Acreditam 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 Consiste 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 Geral 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 Linha 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 Emprestar 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 Relaxar 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 Dúvida 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 Conectar 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 Decidir 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 Trancar Trancar Acreditam 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 Consiste 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 Geral 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 Linha 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 Imprestar 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 Relaxar 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 Claro 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 Partida 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 Superfície 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 Conquistar 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 Prisão 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 Amostra 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 Sair 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 Levantar 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 Surpresa 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 Cossão 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 Claro Claro Partida Partida Superfície Superfície Conquistar 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 Prisão Prisão Amostra Amostra Sair 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 L warm Levantar, levantar, surpresa, surpresa, coção, coção, batalha, 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 nomeás, 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 projeto, carteira, 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 independente, 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 cronograma, 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 exército, 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 disposto, 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 exibição, 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 aço, 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 batalha, batalha, nomeás, nomeás, projeto, projeto, carteira, carteira, independente, 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 cronograma, 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 exército, exército, disposto, disposto, exibição, exibição, aço, aço, aceita, 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 vela, 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 princípio, 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 vários, 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 moeda, Moeda 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 Ordem 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 Humor 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 Espalhar 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 Restrear 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 Aviante 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 Aceita Aceita Vela 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 Princípio Princípio Vários Vários Moeda 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 Ordem 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 Humor Humor Espalhar 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 Rastrear Rastrear Adiante Adiante Cansado 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 Documento 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 Milhão 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 Guia 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 Pertencer 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 Ramo 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 Valor 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 Pertencer Preparar 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 Que diz respeito Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Esforço 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 Cansado Cansado Documento Documento Milhão Milhão Guia Guia Pertencer Pertencer Ramo Ramo Valor Valor Preparar Preparar Que diz respeito? Que diz respeito? Esforço 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 C C C C C Estrutura 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 Sabedoria 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 Enquanto 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 Arrumado 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 Elemento 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 Chão 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 Verdade 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 Multiplicar 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 Antepassado 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 C C Estrutura 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 Sabedoria 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 Enquanto 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 Arrumado 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 Elemento 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 Chão 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 Verdade 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 Soltal Multiplicar 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 Antepassado 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 Exemplo 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 Relatório 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 Júnior 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 Leve 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 Perceber 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 Admitem 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 Memória 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 Casar 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 Airnav 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 Queimar 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 Exemplo 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 Relatório Relatório Júnior Júnior Leve Leve Perceber Perceber Admitem Admitem Memória Memória Casar Aeronave Aeronave Queimar Queimar Gramática 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 Raramente 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 Nós Nós Aluno 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 Relativo 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 Educar 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 Resistente 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 Nativo 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 Ladra-o 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 Experimentares 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 Gramática Gramática Raramente Raramente Nós Nós Aluno Aluno Relativo 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 Educar Educar Resistente 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 Nativo 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 Ladra-o 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 Experimentares Experimentares Fechares Fechares Fechar 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 Prazer 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 Trovão 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 Diminuir 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 Doença 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 Culpado 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 Romântico 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 O O O O O O Travesseiro 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 Solto 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 Trovão 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 DIMINUIR DOENÇA DOENÇA CULPADO CULPADO ROMANTICO ROMANTICO OU OU TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO SOLTO SOLTO RESOLVER 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 COMUNIDADE 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 LÁ 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 CONTRA 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 sempre que passageiro vergonha 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 marinha 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 porto porto resolver resolver comunidade comunidade lá lá contra contra carreira caminho caminho sempre que sempre que sempre que passageiro passageiro vergonha 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 marinha marinha porto porto difundido 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 com equilibrar 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 Ninguém. Salto. 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 Horror. 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 Sentido. 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 Costumeiro. 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 Solteiro. 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 Superar. 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 Empréstimo. 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 Difundido. Difundido Equilibrar Equilibrar Ninguém Ninguém Salto Salto Horror Sentido Sentido Costumeiro Costumeiro Solteiro Solteiro Superar Superar Empréstimo Empréstimo Reparar 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 Intentares 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 Batida 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 Rista Vista 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 existir propriedade 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 violento 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 trimestre 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 soma soma Soma, soma, cura, 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 cura. Reparar, reparar. Intentar, intentares. Batida, batida. Lista, lista. Existir. Existir. Propriedade. Propriedade. Violento. Violento. Trimestre. Trimestre. Soma. Soma. Cura. Cura. Nervoso. 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 Apertar. 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 Louco. 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 Exercício. 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 Lécuna. 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 Compor. 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 compor a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que colina 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 solitário 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 competir 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 nervoso nervoso apertar apertar louco louco exercício exercício leicuna leicuna compor compor a não ser que a não ser que colina 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 solitário solitario competir competir seated l weda entre l l Confortável 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 Segredo 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 Solo 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 Libertir 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 Geriz 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 Retorna Retorna. 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 Ceremonia. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Empregar. 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 Montante. 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 confortável segredo solo solo divertir divertir gerir gerir retorna retorna cerimônia cerimônia por pouco por pouco empregar empregar montante montante depressivo 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 a principal a principal e principel o o ar aqui o Crio 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 Alma 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 Osso 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 Confundir 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 Amizade 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 Multidão 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 Língua 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 Inundar 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 Depressivo 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 A principal A principal Crio 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 Alma 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 Osso 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 Confundir 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 Amizade Amizade Multidão 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 Língua 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 Inundar 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 Ataque 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Elogio 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 Além 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 Aldeia 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 Trabalho 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 Entrares 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 Auxiliado 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 Tempo 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 Elementar 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 Ataque 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 A faculdade A faculdade A faculdade Elogio Elogio Além Além Aldeia Aldeia Trabalho Trabalho Entrar Entrar Auxiliar Auxiliar Templo Templo Castelo 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 Previsão 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 Fresco 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 Sotaque 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 Escriturário 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 Comum 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 Peça 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 Adulto 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 Coragem 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 Cintura 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 Castelo Castelo Previsão Previsão Fresco Fresco Sotaque Sotaque Escriturário Escriturário Comum Comum Peça 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 Adulto Adulto Coragem 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 Cintura 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 Águia 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 Honesto 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 Autor 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 Insistir 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 Entrada 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 Viagem 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 Física 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 Romance 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Inseto 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 Ráguia Ráguia Honesto 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 Autor Autor Insistir Insistir Entrada Entrada Viagem 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 Física 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 Romance Romance Confiar Confiar em 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 Serdo. Mentira. 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 Acima. 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 Perdoar. 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 Corrigir. 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 Todo. 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 Sólido. 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 Amarbo. 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 Acidente. 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 Oceano. 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 Surdo Surdo Mentira Mentira Acima Acima Perdoar Perdoar Corrigir Corrigir Todo Todo Solidou Solidou Amargo Amargo Acidente Acidente Oceano Oceano Mastigar 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 Manga 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 Brilho 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 Combustível 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 Golpe 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 Acordado 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 Grau 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 Real 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 Jurar 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 Orgulho 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 Manga Manga Brilho Brilho Combestível Combestível Golpe Golpe Acordado Acordado Grau Grau Real Real Jurar Jurar Orgulho Orgulho Cumprimento Comprimento 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 Dificilmente 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 Amedrontar 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 Pálido 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 Orar 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 Advertir 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 Forma 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 Em 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 Fronteira 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 Enganar 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 Comprimento Comprimento Dificilmente 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 Amedrontar Amedrontar Pálido Pálido Orar 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 A Devertir A Devertir A Devertir Forma Forma Em Em Fronteira Fronteira Engenar Engenar Conversação 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 Tosse 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 Campo 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 Cement 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 Lidar 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 Objetivo 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 Examinar Altamente 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 Corrida 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 Comparar 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 Conversação Conversação Tosse Tosse Campo Campo Semente Semente Lidar Lidar Objetivo Objetivo Examinar Examinar Altamente Altamente Corrida Corrida Comparar 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 Menores 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 MÉDIA 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE PIA 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 PROBLEMA 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 PLAÇÃO 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 DEVERIA 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 PÚBLICO 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 VAÍA 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 BASTANTE 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 MENOR 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 MÉDIA MÉDIA O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE PIA PIA PROBLEMA PROBLEMA PLAÇÃO 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 Bahia Bastante Interesse 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 Promessa 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 Conter 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 Região 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 Olavo 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Excavação 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 Possivelmente 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 Momento 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 Interesse Interesse Promessa Promessa Conter Conter Região Região Olavo Olavo Avise Prévio Avise Prévio Excavação 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 FACTO POSSIVELMENTE 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 MOMENTO MOMENTO PERÍODO 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 DE VÁRIES DE VÁRIES de várias de várias fluxo 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 fumaça a fumaça a fumaça a fumaça milhares 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 alegria 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 gesto 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 depender 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 febre 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 frase 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 período 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 de várias de várias fluxo 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 fumaça 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 melhares 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 alegria 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 gesto 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 depender 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 febre 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 frase 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 perfeito 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 Vivo Vivo Descrever 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 Teto 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 Derramar 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 Viver 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 Lei 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 Pressa 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 Alvercer 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 Talento 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 Perfeito Perfeito Vivo Vivo Descrever Descrever Teto Teto Derramar Derramar Viver Viver Lei Lei Pressa Pressa Overcer 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 Talento Talento Exame 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 Pleno 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 Inveja 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 Concha 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 Útil 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 Desde a Útil Útil Desde a rabo, 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 vão, vão. Vão, sobrinha, 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 exame, exame. Plano. Plano. Inveja. Inveja. Concha. Concha. Útil. Útil. Terrível. 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 Desde a. Desde a. Rabo. Rabo. Vão. Vão. Sobrinha. Sobrinha. Proveja. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. voz 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 tribunal 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 Fio 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 Juventus 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 Juventude Abençoe 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 Atrás 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 Proveja Proveja Além disso Além disso Voz Voz Tribunal Tribunal Respiração Respiração Arrepender Arrepender Fio Fio Juventude Juventude Abençoe Abençoe Atrás Atrás Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Explicar 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 Suave Chorar 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 Casal 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 Cruz 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 Movimento 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 Val 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 Calma 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 Função 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 Um negócio Um negócio Explicar 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 Suave Suave Chorar 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 Casal 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 Cruz 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 Movimento 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 Val Val Calma 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 Pedir emprestado Esfregar 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 Clima 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 Alarme 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 Esfregar 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 A te A te A te A te capacidade 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 convite 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 preço 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 riqueza 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 pedir emprestado pedir emprestado esfregar esfregar clima clima alarme alarme esfregar 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 até 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 capacidade capacidade Convite Convite Preço Preço Riqueza Riqueza Preferir 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 Resposta 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 Convidado 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 Desperdício 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 Buraco 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 Burboleta 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 Pena 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 Oficial 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 De Fato De Fato De Fato De Fato Massivo 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 Preferir Preferir Resposta Resposta Convidado Convidado Desperdício Desperdício Buraco 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 Pena Pena Oficial Oficial De fato De fato Massivo Trilho 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 Cérebro 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 Remover 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 Coçar 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 Electric Electricum 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 De acordo com De acordo com Limora 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 Aplique Tvicas 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 Ganho 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 Trilho Trilho Cerebro Cerebro Remover Remover Caçar Caçar Elétrico Elétrico De acordo com De acordo com De acordo com Limora Limora Aplique 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 Tvicas 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 Ganho 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 Em outro lugar 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 Receber 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 Menção 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 Maravilha 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 Ferramenta 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 Grosso 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 Personagem 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 Campanha 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 Prata 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 Latido 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Receber Receber Menção Menção Maravilha 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 Personagem Campanha Campanha Prata Prata Latido Latido Ampla 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 Extensão 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 Dúzia 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 Dividir. Cru. 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 Acontecer. 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 Prejuízo. 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 Situação. 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 Morango. 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 Ampla. Ampla. Extensão. Extensão. Dúzia. Dúzia. Visão. Visão. Dividir. Dividir. Cru. Cru. Acontecer. Acontecer. Distensão. Prejuízo. Prejuízo. Situação. Situação. Morango. Morango. Deserto Evitar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Desapontado 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 Isitar 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 Habito 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 Estante 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 Adormecido 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 Provar 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 Palestra 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 Deserto Deserto Evitar Evitar Meio ambiente Meio ambiente Desapontado Desapontado Evitar Evitar Hábito Hábito Estante Estante Adormecido Adormecido Provar 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 Palestra Palestra Justo 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 Forno 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 Incentivar 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 Sociedade 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 Sofra 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 Palco 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 Devo 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 Algum Lugar Sangue 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Justo Justo Forno 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 Incentivar 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 Sofra 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 Palco Sofra Devo Devo Algum lugar Algum lugar Sangue Sangue Duas vezes Duas vezes Imposto 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 Tal 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 Segue 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 Burmairo 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 Preguiçoso 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 Picante 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 Propósito 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 Lançar 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 Músculo 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 Dicionário 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 Imposto Imposto Tal Tal Cego 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 Verbeiro Verbeiro Preguiçoso 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 Picante 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 Propósito Propósito Lançar 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 Músculo Músculo Dicionário 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 Congelar 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 Eleger 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 Enso, 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 Batpapo, Batpapo, Batpapo. Batpapo, Rombar, 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 Resultado, 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 Resultado. Resultado. Tenir. 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 Coisa. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Entirar. 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 Congelar. Congelar. Eleger. Eleger. Anjo. 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 Batepapo. Batepapo. Rombar. Roubar. Rombar. Rombar. Resultado. Resultado. Renato. Tenir. 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 Coisa Coisa Em voz alta Em voz alta Enterrar Enterrar Significar 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 Hospedeiro 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 Casamento 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 Já 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 Servir 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 Planeta 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 Charme 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 Empresa 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 Animado 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 Tempestade 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 Significar Significar Hospedeiro Hospedeiro Casamento Casamento Já Já Servir 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 Planeta 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 Empresa Empresa Animado 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 Tempestade 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 Guerra 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 Idiota 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 Idiota. Idiota. Liberdade. 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 Pressione. 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 Conduzir. 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 Maneira. 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 Superior. 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 Espero. 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 Espero Chateado 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 Estranho 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 Guerra Guerra Idiota Idiota Liberdade Liberdade Pressione Pressione Conduzir Conduzir Maneira Maneira Superior Superiores Espero Espero Chateado Chateado Estranho Estranho Com o Moro Com o Moro Com o Moro Com o Moro Gosto 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 Nem Cadaia 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 Sussurro 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 Prémio 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 Cresceres 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 Lavanderia 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 Sincero 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 Permitir 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 Com um ouro Com um ouro Gosto Gosto Nem Nem Cadeia 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 Sussurro 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 Prémio 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 Cresceres 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 Prémio Cresceres Prémio Prémio Permitir. Possível. 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 Imagem. 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 Uniforme. 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 Conjunto. 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 Quadra. 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 Tímido. 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 Secretário Perdão 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 Aguentar 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 Possível Possível Imagem Imagem Uniforme Uniforme Conjunto Conjunto Quadra Quadra Tímido 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 Seu 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 Secretário Secretário Perdão 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 Aguentar Aguentar Pouco 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 Aparecer 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 Natureza Capitão Amplo 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 Continuar 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 Tarefa 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 Orgulhoso 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 Acho 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 Cebola 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 Pouco Pouco Aparecer 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 Natureza Natureza Capitão Capitão Amplo 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 Continuar 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 Tarefa Tarefa Orgulhoso Orgulhoso Acho Acho Cebola Cebola Repetir 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 Irai 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 Difícil 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 Pilosos 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 Estrangeiro 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 Quer canta Quer canta Quer canta Agulha 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 Adicionar 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 Nível 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 Móbília 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 Repetir Repetir Herói Difícil Difícil Piedosos Piedosos Estrangeiro Estrangeiro Garganta Garganta Agulha Agulha Adicionar 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 Nível Nível Móbília 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 Adicionar 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 Adicionar